O sequestro terá ocorrido esta manhã em pleno centro da cidade. Depois da última famel, a saga continua. As aventuras de Pepe desta vez vão além fronteiras. Criei a mota perfeita, o roncar perfeito e os bandidos roubaram-me os planos. Pessoal, como é que é? Vocês estão aqui para me ajudar ou não? Com o renascimento da mítica motorizada, os sarinhos vão ser outros. Encontraram o seu avô? Encontraram o meu avô? Você não sabe que a juventude está perdida, que só querem fumar, beber e fazer aquela coisa doce. Anúncio. É o do Moia. Exatamente. Morra. Prepara-te para Famel Top Secret, um filme que enjola as motion pictures. Espeitouro. Ai, Espeitouro Moia. Isso era eu, tento da depressão, pá. E eles vão conhecer o verdadeiro poder de cocô-lá-punha. Famel Top Secret. Uma comédia à portuguesa. Com certeza. Brevemente. Ô Vitinha, tu não tens mais nada para fazer? Ah, show Andor lá para fora, pá.